Uma motociclista acabou se acidentando após fazer um retorno e ser atingida por um veículo. O acidente ocorreu na avenida Aguaporé com rua Benedito Inocêncio, zona leste de Porto Velho. Segundo informações de testemunhas, o motorista da caminhonete arcou com prejuízo e prestou toda a ajuda necessária. Uma viatura do corpo de bombeiros foi até o local e prestou os primeiros socorros à vítima, que aparentemente não sofreu nenhum tipo de fratura. Devido ao acidente, o trânsito ficou congestionado, mas com a chegada da Polícia Militar de Trânsito, o tráfego de veículos foi controlado.